Fala galera, Evandro Fuzari aqui. Eu fiz um vídeo sobre o local e origem de Blast, foi um dos vídeos mais legais que eu fiz porque eu fiquei realmente empolgado com as descobertas. Mas só teve um problema, eu coloquei uma info errada nesse vídeo, eu achei que Blast tinha aparecido, tinha sido inserido sutilmente ali no anime, mais especificamente no episódio 8. Isso aconteceu por alguns motivos, primeiro que ao descobrir as infos de Blast, eu lembrei dessa cena, ela veio na minha mente, essa cena do anime, que eu vi apenas uma vez. E apesar de eu já ter visto dezenas de vezes a luta de Boros, eu sempre ia direto para a luta. E essa cena eu vi apenas uma vez, ficou gravada na minha mente, pelas modificações feitas ali, dando a entender que não era Saitama e sim outra pessoa por conta dos tons de cores. Ainda mais depois de ler na entrevista, que o One mandou fazer alterações para a equipe de animação. Como eu só vi essa cena uma vez, eu vi novamente ali para fazer o filme, eu acabei compondo o vídeo, colocando que Blast estava ali, colocando uma info errada no vídeo. Acontece que às vezes erramos, a gente não acorda todo dia querendo errar, a gente acorda sempre para acertar e eu cometi um erro. Um camarada aqui do canal até me mandou o zoom da imagem ali, que realmente dá para ver que é Saitama. Meu computador, a tela do meu computador é horrível galera, não dá para enxergar muito bem. Eu não enxergo muito bem e eu estava vendo o cabelo, me mandaram o zoom e realmente é o Saitama ali naquela cena. Então fui refutado e humildemente peço desculpas pelo erro. Eu não quero vocês formando bases e teorias com infos erronas galera, eu quero aquele plot twist monstro vindo de vocês, por isso fiquei incomodado por passar essa info errada. E ainda mais por fazer um vídeo tão bom, mas ter 10 mil comentários onde 9.999 eram falando somente desse erro. Vocês na febre de apontar o erro não devem nem ter entendido a grandiosidade da descoberta desse vídeo. Por isso eu quero entregar outro aqui, um vídeo zeradinho para vocês apreciarem retirando essa parte, por isso eu refiz aqui um 2.0. Se você já viu, não se preocupe porque tem coisas inéditas nesse vídeo, lógico né, coisas novas sobre Blast que não tinha no outro. Se não quiser rever a origem e localização, não tem problema, pule para esse minuto que eu vou deixar aqui para você ver as novas infos. Se quiser rever de novo, você segura aí na cadeira e bora descobrir mais sobre o herói número 1, Blast. Bom, vamos começar falando de Wan, criador da série The One Punch Man. Wan em uma entrevista foi perguntado por que ele começou a desenhar e o que o levou a se tornar e a virar mangaka. E ele respondeu que decidiu contar as suas histórias ainda criança e nos tempos da escola. Basicamente ele era fã de uma obra específica chamada Cryon Shin-chan. E na época ele queria desenhar esse tipo de mangá. Shin-chan tem um sucesso extremamente grande e absurdo no Japão. Inclusive aqui no Brasil a Panini já lançou alguns volumes desse mangá. Se você tiver curiosidade, você pode dar um confere. E apesar da arte, ele é um sênin, um mangá voltado para o público adulto. Assim como Wan Punch Man também é voltado para o público adulto. Isso basicamente permite que os autores fujam dos clichês e amarras autoimpostas pelos shonins. São as séries voltadas para o público mais jovem. Então Wan era um grande fã de Cryon Shin-chan quando ele era muito pequeno e estava na escola. E esta série Shin-chan curiosamente também se passa em Kazukabe, a cidade de Saitama. Sim, para você que não sabe o nome de Saitama de Wan Punch Man é o nome da cidade natal de Wan e do autor de Shin-chan. As roupas dos personagens mais marcantes, o protagonista principalmente de Shin-chan, eram vermelhas e amarelas. Assim como as de Saitama, que também teve o seu design baseado em outra série chamada Unpun Man. Que aliás é basicamente um trocadilho. Você pode pronunciar os nomes das séries de forma quase parecida se falar um pouquinho mais rápido. One Punch Man, Unpun Man. Chegamos então ao ponto de interesse. Saitama e a cidade natal de Wan e o autor de sua série favorita e inspiradora de sua carreira. E aqui vem o plot twist. A crosta terrestre do mundo de Wan Punch Man é basicamente um mapa da cidade de Saitama. Sim, a terra da série tem o mesmo mapa dessa cidade do Japão. E meus amigos, você pode ir agora no Google Maps da cidade de Saitama e digitar BLAST. Você vai achar algo muito curioso nesse mapa. Sim, existe um local na cidade chamado BLAST. E quando ampliamos esse local, chegamos aqui. BLAST, uma loja de carros localizado na cidade. E não para por aí. Se olharmos a divisão das cidades na série The One Punch Man, o local real onde a loja de BLAST está localizada, cai exatamente na cidade J. Uma curiosidade é que quando o Wan era muito jovem, ele desenhou um desenho chamado Sun Man ou Time Man em uma folha de papel em branco e fez um upload dessa pequena imagem na sua home page. E ele fez o último chefe dessa série de Sun Man tão forte que levaria 20 anos para que o vilão fosse derrotado. Na série, é possível ver Saitama lendo esse mangá, um pequeno easter egg escondido nas páginas da obra. E o vilão era forte demais para ser derrotado em Time Man ou Sun Man. Essa pequena história que ele inventou quando criança, mas nunca publicada. E esse vilão era Boros e coincidentemente, Boros ao ouvir sua profecia, viajou 20 anos procurando pela verdadeira luta profetizada. O tal do Sun Man. De um ponto de vista da obra, uma profecia que prevê o futuro, poderia ter visto sim já Saitama poderoso. Mas é dito que Boros procurou por 20 anos e não que surgiria em 20 anos. De repente Saitama poderia não ser quem Boros buscava. Ele era apenas uma criança ainda e sem poderes quando foi feita a profecia. E sabemos que há 20 anos atrás tínhamos um herói ativo, Blast, que aliás tem chamas em seu traje. Ele seria uma referência ao Sun Man The One. Aliás, as chamas no uniforme de Blast lembram muito, por exemplo, o logo da Hot Wheels. Pode ser algo sobre seu nome e poder, como pode ser algo ligado à sua loja verdadeira de carros. Eu acredito que a loja de Blast, se ela existir mesmo na Cidade Jota, não vai levar o seu nome. Deve ter outro nome. Mas talvez as chamas de Sun Man estejam no seu traje e também estejam no logo da sua loja. Pode ser um easter egg. Então possivelmente esse é o local onde Blast está e esse seja o seu emprego verdadeiro. Vendedor de carros na Cidade Jota. O que reforça tudo isso, esse estabelecimento chamado Blast, antigamente tinha outro nome. O que nos leva diretamente e novamente para a série favorita The One. No anime de Cryon Shin-chan, os personagens adoram jogar golfe. Eles jogam diversas vezes. E tem um episódio específico, o episódio 49 do anime, que eles vão jogar golfe em um campo de golfe. E esse prédio, que tem o nome Blast hoje no mundo real, tinha um nome bem diferente antigamente. O nome daquele prédio, antes de se chamar Blast, era Golf Partner. Então possivelmente galera, o One sabia dessa referência. Mas um dia esse nome foi alterado para Blast. Talvez quem sabe na época que ele estava escrevendo aí One Punch Man. E o One deve ter passado pelo local e notou a mudança. E talvez ele tenha gostado do nome, ele deve ter feito um personagem aí, tanto pelo nome impactante, quanto uma homenagem para o antigo local que era a referência da sua série favorita. Então é isso, essa é a origem real do nome de Blast e sua real localização. Provavelmente situado na Cidade Jota, com uma loja de carros aguardando a ameaça final contra a humanidade. Sabemos que Blast é um herói por hobby, assim como Saitama. E seria interessante, uma sátira perfeita, ele trabalhar em uma loja de carros. Fala a verdade né? Não ter um emprego como executivo, nem nada. Quem sabe Saitama precisa comprar um carro e vai lá falar com um vendedor. E era Blast ali que está atendendo ele. Faz todo o sentido. Ele vai aparecer no momento final, na verdadeira ameaça de nível Deus, que ainda não sabemos qual é. Provavelmente seja God, quem sabe o próprio Saitama. Muitos mistérios no ar. Eu gosto muito da teoria que o One não escreveu nada sobre Blast. Ele apenas olha a teoria das pessoas, da galera que ama a série. E ele vai pegar alguma ali e vai colocar que aquele é o Blast. É perfeita né? Então o Blast não existe. É a gente que está criando ele pro One. Galera, então é isso. Maus aí por aquele errinho. Vou até deixar aquele vídeo depois no privado. Porque se ele começar a viralizar, as pessoas vão começar a ter um conceito um pouco errado. Que realmente era Blast ali. E eu na minha viagem de escrever, talvez um pouco rápido e não revisar, deixei passar esse ponto. E é isso. Deixa nos comentários qual vídeo de herói eu devo contar a história. Começo por Tatsumaki, quem sabe King. Vou fazer uma votação lá na comunidade no canal. Por isso é importante você ativar o sininho pra receber essa notificação e participar dela também. Mas pode deixar aqui nos comentários. Porque dessa vez eu vou ler todos. Os outros até parei de ler porque era sempre a mesma resposta. O Blast não apareceu. Galera, obrigado por assistirem. Vocês são demais. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. E fui.